Bom dia! Bom dia! Seja bem-vindo a aqueles Gente boa, gente nossa! É isso aí! Nós vamos fazer um vídeo, né? Isso! Pessoal, vai ser até por conta do tempo, está bem em cima da hora, vai passar rapidinho aqui no motivacional, umas realizadas na nossa base estratégica, né? Então, bom dia a todos, né? Já fomos de adiante aí. Primeira coisa, né? Missão. Qual que é a nossa missão? Gente, rapidinho aí. Podem ler. Ferecer facilidade para orientar as pessoas em relacionamento com clientes, colaboradores, acionistas e sociedade proporcionando a nossa comunidade no negócio. Ótimo! É... Então, assim, ó... Senta ali... Agora, então, para a gente poder criar a nossa missão completa, concluída, o que nós precisamos? Nós precisamos ter atitude, né? Então, é... As oito atitudes vencedoras, tá? Já começam de manhã, logo conforme vocês chegaram pela manhã. Como? De manhã me levanto para vencer. Isso! E depois? Somovindo a metas e objetivos. Já, logo de cara, já damos uma olhada no nosso tablet ali, né, Miranda? Para poder ver o que a gente pode fazer de melhor hoje para perseguir esse resultado aí. Depois... Não desperdiço o tempo. Não desperdiço o tempo. É aquela coisa, né? Penso... Toda hora o tempo é dinheiro, né? E... E não desperdiçando um minuto aí. Depois... Entendi o seu alvo bem. Isso! Cada um na sua posição, vendendo a sua ideia, virando a venda a ideia para a equipe, a equipe vende o produto para o cliente, é ou não é? E... Sem... Perder o foco também, né? Tá! Depois... O medo não me domina. O medo não me domina. Podemos até ter medo, né, Miranda? Não dá aquele fiozinho na barriga, mas vai com medo mesmo. Sem... Sem vacilar. O medo é bom, né? Nos controla, mas não podemos deixar ele dominar. Depois, lá... Nunca desiste. Nunca desiste. Aquela venda que às vezes para nós está perdida, é ou não é? Ah... Não... Lá na frente você tenta um pouquinho, de um jeito ou de outro, você consegue fazer... Dá certo. Igual foi ontem, né? Tivemos uma venda aí que foi bem brigada, e quanto mais brigada, parece que tem mais sabor. Vamos lá. Depois... Acredito na força do entusiasmo. Exatamente. Sempre entusiasmado. Corrisão no rosto, não é ou não é? Correndo atrás do resultado lá. É... E depois, por último... Aprenda alguma coisa todo dia. Aprenda alguma coisa todo dia. Caderno de benefícios, não é ou não é? Lendo o tutorial dos produtos ali... Um aprende com o outro, um explica para o outro, o produto novo chegando, tem que estar toda hora se antenando, ligado, né? Para poder estar com isso aí... Esse aprendizado sempre. E agora aqui, pessoal, temos aqui, então, uma demonstração envolvente. Tá? Uma demonstração envolvente. Agora, primeiro aqui, eu vou mostrar para vocês como a missão de vocês é importante, tá? É... No nosso dia a dia... É... No nosso dia a dia, ela faz com que... Você... A tua atitude... Passa a ser realizada alguma coisa, né? A nossa missão. Meu Deus! Óbvio! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Ele Hum Richard Amém. Deus a asas, a seu povo, campeão, vencedor, essa fé que te pode guardar de Deus, mostra o teu valor. O amor, a gente que veio de nós, já nasceu contigo na perenosa. Deus a asas, a seu povo, campeão, vencedor, essa fé que te pode guardar de Deus, mostra o teu valor. Deus a asas, a seu povo, campeão, vencedor, essa fé que te pode guardar de Deus, mostra o teu valor. Legal. Então, pessoal, esse é o resultado do nosso comprometimento com as atitudes. A missão, ela vem, você consegue entregar a missão e ir vibrando. Quanto mais vibrante é, em qualquer sentido da vida, melhor é o nosso resultado. Seja na relação, seja na sociedade, seja no trabalho, você está vibrando. Então, assim, parabéns para vocês. Foi espetacular, legal fazer esse trabalho, lembrando um pouquinho da trajetória de cada um. E agora eu tenho aqui mais uma questãozinha rápida aqui, para a gente resolver aqui. Então, olha só, eu trouxe para vocês, o que é uma demonstração envolvente? Eu trouxe para vocês aqui uma demonstração de alguém, não seria demonstrando um produto, mas demonstrando um material humano. E vocês vão ver se isso é emocionante, se envolve ou não, né? Então, tá, não seria o caso do produto que vocês vendem, mas uma demonstração do próprio material humano, que no caso, são seus familiares, são vocês. Então, vamos lá. Oi, João, queria falar para você que você é um companheiro muito carinhoso, muito parceiro, sempre preocupado com o bem-estar da família, muito brincalhão e muito batalhador. Pai, continua sempre assim, carinhoso, alegre, brincalhão. Beijo, te amo. Pai, obrigado por existir, você faz muita diferença na minha vida, é muito importante, muito especial, aqui para a nossa menininha, sua netinha Manu, que também te amou muito. E é isso aí, força na peruca e vamos lá, que dá tudo certo. Bem, beijo, a gente te ama muito. Tchau, tchau, bate palminha para o vovô, bate. Oi, Sônia, nós estamos aqui reunidos, dentro de sua família, nós estamos aqui para desejar um grande sucesso para você, aos seus empreendimentos, ao seu trabalho. Alguma coisa a mais, galera? Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte para você, sucesso até. Mamãe, você é muito especial para mim, muito linda, muito bonita, morre tudo no meu coração. Pessoal, boa tarde, aqui é o Maicon, que está falando. A importância do pai para mim e para a nossa família, que ele criou nós bem, e sempre está aí com nós, nas brincadeiras, nas alegrias, nas tristezas. e agradecer a ele por tudo, né? E que ele possa ser sempre assim, tranquilo, continuar aí o trabalho dele, apesar que já está aposentado, já podia parar, né pai? Mas deixa ele trabalhando aí, é o lugar que ele gosta. E desejar tudo de bom aí para ele, e que ele possa ser feliz, sempre. Valeu, pai, abraço, tchau. Pai, hoje estamos aqui para o momento, o que não tem o presente, a nossa vida. O que não tem o presente, a nossa vida. O que não tem o presente, a gente tem que estar apoiando a gente. Pai, o que eu quero dizer de você, talvez nada ou muito. Pai, para mim, significa ter alguém que me proteja e que me faça segura. Tenho só que agradecer por tudo que você me ensinou a ser, por isso sou uma mulher realizada. Tenho minha família, e graças aos seus ensinamentos, posso ensinar tudo isso aos meus filhos. Pai, muito obrigada. E aí, paisão, obrigado por todas as coisas que você me ensinou, e é nóis, pai. Te amo. Obrigado pelos 29 anos, encarnados, pelas dificuldades, pelos problemas que nós enfrentamos juntos. Eu te amo. Oi, boa tarde a todos. Meu nome é Cristina, sou animada de lei, como todo mundo sabe. Ela ama ser chamada de Ju. E para mim, é muito fácil falar dela, porque a Ju, ela tem o aspecto dela durante o Rona, mas que é uma das qualidades pelo qual eu mais amo ela, porque ela não esconde quem ela é, ela realmente assume aquilo que ela é, e isso faz com que ela seja uma essência original principalmente dela. e apesar de ela ser cinturona, que o mais metade dela é aquele coração dela, um coração de menina, um coração amável, que se coloca no lugar do próximo, que se preocupa com o próximo, que é durona, e ao mesmo tempo amável, e que é que dá de todos ao que está o seu idói. A Ju é uma pessoa que, por onde ela passa, ela faz as pessoas sentirem falta nela, e para mim é uma inspiração. E, mano, é muito difícil de falar de ti, tem que ficar com o bando da Guava, porque eu te amo muito, e como eu estou representando todos nós na família, quero dizer que você é muito especial para nós, você é uma inspiração dia após dia, eu amo a mulher que você se tornou, eu amo ter, ter sua irmã, poder, Deus me apresentar com esse grande prazer, ser sua irmã, e você é uma inspiração para todos nós, que eu te amo muito, porque você vai arrasar muito ainda nessa vida, pela história que você está filhando, e você vai ver o orgulho, tá bom? Um beijo, te amo. Oi, Michael, somos nós, estou aqui, eu e a Karine, e ela aqui, fazendo esse vídeo, para te dizer um coisa que é especial para nossas vidas. Então, assim, vou falar por ela, que ela está doentinha, não sabe disso, que ela está quietinha, não estranha não, ela está quietinha, sem dúvida, eu posso falar por ela, porque, eu convido com a Karine, e eu sei o quanto ela te ama, o quanto ela é apaixonada pelo papai, ela espera suas ligações todos, e eu, o papai, filha, ela espera suas ligações todos os dias, quando eu falo dela, porque vem do Trenópolis, ela fica muito ansiosa, muito agitada, feliz, te espelhando, uma janela, né, filha, e, assim, amor, com certeza, uma das decisões mais difíceis para mim, foi ter que te apoiar, a estar se mudando, pela Barabá do Sul, e, foi um momento difícil, com certeza, eu falei, é o papai, faz muita falta aqui para nós, e, eu sei que é a direção de Deus, na nossa vida, então, eu quero que tu saiba, que eu vou te curar sempre, em conta das suas escolhas, e agora a gente está acabando, é, logo lá, quando já vamos sair, os três, juntinho novamente, falta um pouquinho, para a gente estar do teu lado, então, eu quero que tu saiba, assim, que, tem porta de ser sempre nós, sabe, que o nosso amor, ele vem sem qualquer barreira, distância, duas horas e meia de viagem, é pouco, e, com certeza, né, filha, o nosso coração, ele já está em Barabá do Sul, nós dormimos todas as manhã, pensando em você, nós dormimos todas as noites, pensando em você, e acordamos todas as manhãs, também pensando em você, eu e a Clarinha, nós te amamos muito, temos muito orgulho de ti, quero que tu nunca esqueça disso, e, temos um orgulho imenso de você, e, com certeza, nós chamamos-nos demais mesmo, tá, vamos dar beijo pro papai, beijo pro papai, fica com Deus, te amamos. Ó, filmando, auditando, mexe bem, mexe bem, ó, caixinha de som, oferecimento da nossa parceira, Carlos, Carlos, uma caixinha de som para o Carlos, o nosso parceiro, tirinho, como é que é o nome do Paixão? É, Avenida Céu, Avenida Céu, uma caixinha de som top, tira uma, valendo, R$ 249,00, uma caixa de som sensacional, over, einfach, não. e,